Item 27, processo 48.100, 10.87.1996, dígito 19. Alteração no regime de exploração das usinas hidrelétricas Cavernoso, Apuca, Araninha, Chopin 1 e Chaminé, otorgada Copel, geração e transmissão S.A. Diretor, relator, doutor André Pepitone. Em 9 de dezembro de 2011, foi publicada a Resolução 467, estabelecendo os requisitos e os critérios para a modificação do regime de exploração das concessões de aproveitamentos hidrelétricos nos termos dos parágrafos 3º, 4º e 5º do artigo 20 da Lei nº 10.848, de 2004, com relação dada pela Lei nº 11.488, de 2007 e da Lei nº 12.111, de 2009. Em 19 de abril de 2012, a Copel requeria alteração do regime de exploração de serviço público para a produção independente para as usinas hidrelétricas Cavernoso, Apuca, Araninha, Chopin 1 e Chaminé, apresentando parte da documentação necessária. A tabela 1 apresenta a potência instalada e a área inundada por cada uma dessas usinas. O maior dela é a Chaminé, que tem 18 megas, e o reservatório pequeno, 0,12 km². Lembrando que o PCH tem um limite de até 3 km², e que a norma está sendo revisada sob coordenação da SRG, a norma que define os escritórios de PCH. Em 28 de agosto de 2012, a requerente protocolizou a carta nº 12, por meio da qual complementou a documentação necessária ao exame do pedido. Em 18 de março, a SCG emitiu a nota técnica 116, na qual apresentou a análise técnica do pedido e encaminhou o processo para decisão superior. A Procuradoria-Geral da ANEL conheceu da minuta de resolução e a chancelou, e em 1º de abril de 2013, foi sorteado como relator do processo. Esse caso aqui é exatamente o inverso. É simples também porque é a aplicação direta do artigo 20 da 1848, que prevê a mudança de regime, matéria regulada pela resolução normativa 467. A Procuradoria também examinou a minuta de resolução, e ela está em condições de ser deliberada. Trata-se do exame do pedido de alteração do regime de exploração de serviço público para a produção independente de energia elétrica para os HS Cavernoso, Apucararinha, Chopin e Xaminé. Tais usinas foram originalmente otorgadas à antiga Companhia Paranense de Energia, COPEL, por meio dos Decretos 85.628 de 81, Decretos 76.432 de 75, Decretos 53.770 de 64 e Decretos 78.238 de 76, respectivamente, e são reguladas pelo contrato de concessão nº 4599, celebrado em 24 de junho de 99. As UHS Cavernoso, Apucararinha, Chopin e Xaminé encontram-se localizadas respectivamente nos municípios de Guarapuava e Laranjeiras do Sul, Tamarana e Itapejara do Oeste, e São José dos Pinhais, todos no estado do Paraná. Em decorrência da aprovação da segregação da atividade da antiga COPEL, as usinas foram transferidas à COPEL Geração e Transmissão, que é a nova denominação social da COPEL Geração S.A. As usinas atendem, pois, aos requisitos e aos critérios para modificação de regime de exploração, por se tratarem de concessões resultantes da segregação de atividades de distribuição e geração. Verifica-se que, conforme atestado pela SCG, por intermédio da nota técnica 116 de 2013, a requerente comprovou sua regularidade fiscal, a de implemento com os encargos e as obrigações setoriais, bem como os requisitos para o enquadramento dessas usinas na condição de PCHs nos termos do artigo 3º da Resolução 652, de 9 de dezembro de 2003. Conforme disposto na Resolução Normativa 467, de 2011, ao serem enquadradas como PCHs, as centrais geradoras passam a fazer jus ao disposto no parágrafo 1º, do parágrafo 1º ao 8º do artigo 26 da 9.427, com destaque para a redução na tarifa FIU em 50%, a participação no MRE e a possibilidade de comercialização com consumidores livres e especiais. Destaca-se que a alteração do regime e o enquadramento como PCHs desobrigam a requerente a aplicar recursos no Programa de Pesquisa e Desenvolvimento do Setor Elétrico, nos termos da Lei nº 9.991, de 2000, em relação à parcela da receita oriunda dos aproveitamentos hidrelétricos do regime de exploração foi modificado. Quanto ao recolhimento da compensação financeira pela utilização dos recursos hídricos, verifica-se que a UGAE Cavernoso, Apucararinha, Chopin 1, já são isentas do encargo nos termos do artigo 4º, inciso 1º da Lei nº 7.990, de 1989. Com relação ao UGAE Chaminé, mesmo enquadrada como PCH, a requerente deverá continuar recolhendo a compensação financeira, uma vez que a potência instalada é superior a 10.000 kW, e a usina entrou em operação comercial em 1º de janeiro de 1930, portanto, anterior à data definida no parágrafo 4º do artigo 26 da Lei nº 9.427, de 1996, que trata das condições para isenção do recolhimento. A modificação do regime de exploração da usina obrigará a requerente ao pagamento pelo uso do bem público durante 5 anos, limitado ao prazo remanescente da concessão original nos valores apresentados abaixo. Então, a tabela 2 apresenta o pagamento anual pelo uso do bem público. A que mais paga é a maior delas, a UGAE Chaminé, que vai ter um valor anual de R$ 414.000. A requerente deverá recolher à união parcelas mensais, equivalente a 1 dozeavos, do valor do pagamento anual, e esse pagamento pelo uso do bem público será atualizado anualmente, ou com a periodicidade que a legislação vier a permitir, utilizando-se o IPCA do IBGE, ou, em caso de sua extinção, o índice que venha a ser definido pelo poder concedente para sucedê-lo nos termos da Resolução Normativa 467, de 2011. Sobressai, dentre outras, as condições da usina são reguladas pelo contrato de concessão nº 45, logo, necessita-se da assinatura de termo aditivo retirado da usina daquele instrumento e assinatura de novo contrato de concessão de uso do bem público e disciplinará a outorga sobre o novo regime, contemplando o pagamento pelo UBP e os benefícios e as isenções aplicáveis. Observe-se também, sobre o tema, que toda isenção e desconto decorrente da modificação do regime de exploração auferidos para o aproveitamento do elétrico para o qual tenha sido celebrado o contrato de compra e venda de energia elétrica com concessionários de distribuição no ambiente regulado nos termos do inciso 2, artigo 2º, da 167, de 2005, ensejarão a redução da tarifa de energia elétrica estabelecida no respectivo contrato, sempre com o objetivo de alcançar a modicidade tarifária. Aqui, senhores diretores, se os senhores se lembram daquela discussão do desconto no fio, se o contrato já está firmado com a concessionária, então o que se almeja é que isso reflita no valor do contrato e não vá para ser ganho do gerador, a não ser que o gerador vá firmar contrato, uma vez, fim do esse contrato vigente com a concessionária, e sim, ele faz jus na integralidade ao benefício. A partir de tais argumentos, do que consta do processo 48.500.0010.87.96.19, voto pela emissão de resolução autorizativa com a minuta anexa a fim de alterar o regime de exploração das usinas Cavernoso, Apucararinha, Chopin, Examinete e Serviço Público para Produtor Independente, e agora elas alcançam o status de PCH, enquadra essas usinas, então, como pequenas centrais hidrelétricas, estabelecer em 50% o percentual de redução a ser aplicada às tarifas no uso do sistema de transmissão e de distribuição das usinas hora enquadradas como PCH, enquanto a energia injetada for de 30 megas, estabelecer o valor a ser recolhido a título do pagamento do uso do bem público e aprovar a minuta do quinto termo aditivo ao contrato de concessão 45.99, retirando as UHS Cavernoso, Apucararinha, Chopin e Chaminé do objeto contratual. É o voto. Em discussão. Em votação. Com o relator. Também voto com o relator. O Procâmbio de Diretoria decidiu por alterar o regime de exploração dos UHS Cavernoso, Apucararinha, Chopin, Chopin 1 e Chaminé, Serviço Público para Produtor Independente, nos termos do voto do relator. Próximo item.